Marcelinho lavando aria na casa de Sandra, do Tico. Pra ganhar uma internet. Pra ganhar uma internet. De meia hora. De meia hora ainda. Que que vixi... É que geralmente não tem internet, é que tinha de carro. Que que vixi não faz, Marcelinho, pela internet? Que que vixi não faz, Marcelinho, pela internet? Que vixi não faz, Marcelinho. Hã? Que que vixi me adicionar no Face? Weverdontarracha arroba hotmail.com Que vixi não é, Marcelo? Na foto da de uma caveira. Que vixi não põe a minha cabeça muito feia. Marcelo lavando aria. Tô pegando feita ainda. Olha o Tico lá atrás. Olha o Tico. Tem um vagabundo moleque aqui, vou mostrar a foto dele. Moleque mais é vagabundo. Vou mostrar a foto desse vagabundo. Aí, ó. Vagabundo esse Eduardo aí, ó. O bebê. Vai, que que é seu dede de vagabundo? Eu só vou mostrar o seu caro. Tô ligado de moto. Sai da moto, vagabundo. Mostra o seu do outro. Hã? Sai embora? Mostra. Mostra. Cala a boca. Não. Eu não mostrei aqui, né? Cala sua boca, piadinha. cala a boca cala a boca seu viadinho filho do seu cu se você quiser areia, olha o carro galzão cala vei olha o papel vei que? cala o que? cala o dedinho olha o dedinho olha o dedinho olha o dedinho aqui cala a boca cala a boca pega uma borrachinha pega uma borrachinha para Sandra he he que jeito que jeito Marcelino que jeito que jeito vamos dar uma pausa aqui que jeito que jeito Tchau.